Vamos à listinha de material do nosso brinco. Nós vamos precisar de argola de dois tamanhos, de continhas verdes, desses cristalzinhos aqui de acrílico verde também, essas contas nesse formato, cristais dourados, cristais azuis, esse afinete, esse afinete ele tem uma bolinha aqui, ó, no final, que vai segurar a pedrinha. Essa bolinha de cristal, aliás, essa bolinha que tem essas gotinhas tipo strass dourada, essa aqui da azul, e esse pino, esse pino aqui ele vem assim, vazadinho. Eu já colei o chatom, né, o chatom vem assim, separado. Eu coloquei o chatom no pino. Certo? Ele já tá coado. Esqueci de falar do arame, nós vamos precisar também de um pedaço de arame, um aramezinho maleável. Certo? Primeiro a gente vai colocar o pino, o alfinete, nessa conta. Aqui a gente faz aquela argolinha. Certo? Vamos começar a montagem. Nessa pontinha aqui a gente vai fazer uma argolinha. Vamos dobrar assim um pouco o... o arame e vamos começar a montar. Primeiro essas contas verdes. Amarelinha. Essa amarelinha a gente vai colocar uma argola na ponta. Para que a gente possa colocar no fio, no arame aqui, ó. Ela fica assim. Pendurada dessa forma. Aí vamos colocar um cristal. E outra continha dessas. Dessa amarelinha. Outro cristal. Uma conta amarela. E outra. E outra. E outra. É um ídisfilly o arame. Uma conta amarela. Agora vamos���ir a minha filha. Um Pedro. Ele fica assim, ó. Agora, vamos fazer outra bolinha aqui na ponta. Vou cortar um pouco aqui que ficou grande. Fica assim. Agora, vamos colocar essa conta menor verde. O cristal azul. Essa continha que eu mostrei é amarela. O outro azul. Olha só. Olha só. E aqui é a segunda. Agora, vamos pegar o pino. Esse aqui é o pino que eu já falei pra vocês que eu já colei. Esse pino é redondinho, eu colei o chatom. Então, como esse aqui. A gente vai usar uma argola. Vamos colocar aqui nessa pontinha. Colocar a outra ponta também dentro da argola. Fechamos a argola. Tá pronta a nossa primeira argola. Nessa outra parte aqui, vamos colocar duas argolas. Em cada lado. Nessa ponta aqui, uma argola. E desse outro lado. Vamos abrir agora essas argolas. E desse outro lado. Olha só. Nessa bolinha de cristal, eu coloquei duas tulipas e a argola. Essa argola, nós vamos colocar aqui, ó. Nesse meinho aqui. Nessa argolinha aqui do meio. Olha só. Pra finalizar, vamos colocar o pino. Essa argolinha aqui, nós vamos usá-la pra encaixar aqui, ó. No pino já tem uma argola. Então, a gente pega essa argola aqui do meio. E colocamos aqui, ó. Ó. Lembrando que a lista dos materiais, de tudo que eu usei, o tamanho certinho, as medidas, estão discriminadas lá no blog. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Ok? Tchau, tchau. E aí E aí E aí Obrigado.